Dando início ao segundo bloco, então nós gostaríamos de saber como é que você enveredou pelo caminho da psicologia. Bem, na minha época de adolescência, aliás, na época do segundo grau, havia sim um desejo imenso da galera em fazer medicina. Era a carreira que todo mundo queria fazer. E eu tentei, dois anos e não passei. E aí a gente vê que a Celso Lisboa está com curso de psicologia e tem uma coisa, desde muito jovem eu fui aquela amiga que ouvia todo mundo, que dava conselho para todo mundo, que tinha sempre uma palavra de carinho, de incentivo, porque aprendi dentro de casa, isso é uma coisa de negro, né? Nós somos assim, nós somos solidários, nós participamos uns das vidas dos outros. Então, minha mãe vendo o curso, me pergunto, o que você acha? Eu é, pode ser. E fui me inscrever. E, qual minha surpresa, eu passei em terceiro lugar para a faculdade e não me arrependo, porque realmente eu me encontrei na psicologia. E eu passei por quase todas as áreas da psicologia, né? Eu comecei montando um consultório com uma professora, Cecília Coimbra, quem eu quero hipotecar aqui, o meu agradecimento, porque quando ela me convidou não tinha um custão. E ela disse, eu guardei durante dois anos dinheiro para abrir um consultório com você e a Vivi, que era uma outra colega. Eu havia sido monitora dela em psicologia escolar, que, na verdade, era o que eu queria fazer. E aí abrimos o consultório. Claro que você não consegue ficar só na psicologia escolar. Foram chegando clientes. E aí, por isso, eu acabo de fazer o curso em psicologia pedagógica e vou fazer especialização em psicologia clínica na Federal, porque eu sou muito, muito exigente comigo. Eu nunca acho que eu estou pronta, eu sempre preciso de mais, de saber mais. E, de fato, eu acho que a gente se forma muito jovem, muito sem estofo, né? Para você cuidar da cabeça das pessoas sozinha. Eu, paralelamente ao curso, eu tinha uma outra professora que me dava mentoria na época. Enfim, então, fico ali algum tempo, até que reencontro o meu professor de psicologia social da faculdade. Nos olhamos de uma forma diferente e acabamos vivendo juntos durante sete anos. E ele insistia, porque eu tinha sido monitora dele, que ele me via como uma pessoa de organização. E aí é convidada a dar um curso de pós-graduação e eu vou com ele. Quando chego lá, está uma turma da minha época que diz você vai fazer esse curso, você vai assumir as minhas cadeiras de psicologia do trabalho. Acabei não assumindo, mas indo para a área de indústria. na qual, da psicologia, eu te confesso, foi a que mais me encantou. Mexer com muitas pessoas, com o desenvolvimento de muitas pessoas é muito bacana. O contato inicial com o racismo não foi aí na psicologia, né? Foi anterior a isso. Sim, o contato da gente com o racismo é a vida inteira, né, Medeiros? É, desde lá da escola primária, quando o menininho não quer te dar a mão para dançar, a dança junina, a dança da festa junina. Quando, embora eu tenha sempre estudado em escolas públicas, mas eram escolas públicas de classe média, né, escola pública da Tijuca. Pedro II, né? É, Pedro II. Eu era... Eram os dois negros na sala. Na escola primária, a minha tia era vice-diretora, uma mulher negra, a Lígia Santos, e ainda assim rolava isso, né? Que aí desmitifica a coisa do social. Ah, não é, não é social, é racial mesmo. O menininho não queria dançar com a menina negra, tinha nojo de segurar a mão dela. Então, o racismo sempre esteve presente agora. De qualquer forma, né, eu sou parda, talvez menos sentido, né, do que para uma pessoa negra, retinta. Mas a vida inteira a gente vê. Eu deixei de entrar numa grande empresa de bebida, e aí me cai realmente a ficha, né, porque eu competi com 17 pessoas para uma vaga. O diretor de RH disse que a vaga é sua e você vai começar depois do carnaval. Isso uma semana antes. Você só tem que ir à sede para pegar lá os documentos e fazer os exames. E anos depois eu fiquei sabendo da real, porque quando eu vou me apresentar, ele diz que a vaga foi suspensa por contenção de despesas. Quer dizer, ficou meio mal parado, porque uma semana antes a empresa não sabia que ela precisava conter despesas. Bom, mas aí, uns três meses depois, um colega que estava lá, era o único homem que estagiava, vai à frente da minha turma e diz que a empresa havia gostado muito da experiência que havia feito com ele, embora aquela vaga devesse ser minha, eles queriam um homem, quer dizer, se armam todo um circo para que eu não ente, se fosse hoje, com certeza, eu teria entrado com o mandato de segurança. Eles me... Os próprios exames, me fizeram exames desnecessários para uma estagiária. E um dado concreto, os meus amigos que estavam lá não passaram absolutamente por desemprego. Eles todos foram aproveitados. E eu só não passei por desemprego porque montei um consultório. Mas você imagina um consultório até que você... É um tempo. Então, a vida inteira, a gente conviveu com isso. Agora, além da psicologia, você fez várias pós-graduações, mas você também fez na administração pública. E quis o destino que você viesse a ocupar cargos importantes, exatamente na área pública. Fala para a gente sobre isso. Sim. Bom, tudo começa quando eu estou na Rio Tour e faço o Carnaval da cidade. E foram seis anos de Rio Tour, onde eu tenho a honra de dizer que participei de uma equipe linda de 11 homens, a maioria negros, onde eu conheci o Filó, conheci o José Reinaldo e até você, doutor José Messias. E lá fizemos eventos magníficos que ficaram no calendário oficial da cidade, como o Terreirão do Samba, os bares populares da Cinelândia. Eu ainda tive a oportunidade de depois fazer alguns outros trabalhos, como o Folião Original, o Coreto de Bairro. Enfim, eu passei por todos os eventos carnavalescos. E aí, num dado momento, eu disse, tá, mas e se eu sair da Rio Tour? Como é que eu faço? Eu não faço psicologia há seis anos. Enveredei pelo lado da cultura, que sempre me acompanhou por conta da minha família e foi uma realização total. O que eu faço? Aí, resolvi fazer esse curso de especialização em administração pública. Nessa mesma época, eu saio da Rio Tour, volto para a minha origem, que era a Secretaria de Cultura, e aí, mais do que nunca, eu falei, tenho mesmo que continuar fazendo esse curso. E esse curso acabou me levando ao gabinete do prefeito, que eu nem conhecia, para um órgão técnico que estrutura todas as áreas, todos os órgãos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas antes disso, Sônia, uma coisa que atrai a nossa curiosidade, foi na Rio Tour que você participou da organização da recepção, a Nelson Mandela, no Rio de Janeiro? Foi isso? Com certeza, com certeza. Esse evento, acho que foi dos mais significativos nas nossas vidas. Ter a honra de estar ali, de pertinho, com Mandela, valeram todas as noites insônias que passamos até o dia do evento na Praça da Apoteose, que foi uma apoteose. a gente receber aquele homem fantástico que é exemplo de ser humano digno, nobre, de negro, enfim, realmente, acho que foi o evento mais significativo que nós fizemos. Mas aí, me continua, você estava começando a falar sobre o trabalho com a Prefeitura, do Rio de Janeiro. Ah, sim. Então, nesse trabalho, eu entro, na verdade, é um trabalho de OIM, é um trabalho que eu acho que tem que ser feito baseado na política pública estabelecida e por isso que, então, eu mais adiante vou fazer especialização em políticas públicas para entender que modelagem eu tenho que fazer para que aquela política pública se concretize, né? Então, eu começo nesse órgão em 95 e saio em 2017. Entrei como assessora, anos depois, uns cinco, seis anos depois, eu viro coordenadora de modelagem organizacional, eu treino, nós tínhamos um agente, a gente chama de agente, um representante nosso em cada organização, então, eu treino todos eles e mais adiante eu viro subsecretária. Então, eu realmente fiz toda uma carreira nesse órgão, e eu me orgulho muito de ter chegado lá e a minha avó ter me visto chegar nesse momento feliz, não sem tensões e pressões, mas que me fez crescer muito como ser humano, como mulher negra, que tinha poder, poder inclusive de escolher a sua equipe de ter outras mulheres negras ali comigo. Nossos parabéns pelas suas realizações, o que você alcançou, e como você diz, ainda tem coisa aí pela frente, prepare-se, Sônia Oliveira continua na estrada. Muito obrigado pela sua participação e esperamos poder vê-la alcançando tudo aquilo que você imagina, aquilo que você nem pensou ainda. Obrigado. Que assim seja, que assim seja. Que assim seja.